Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu gostaria de falar sobre colecionismo, porém não de quadrinhos e sim disco de vinil. Pessoal, quem me conhece sabe que além dos quadrinhos eu tenho outro hobby e hoje é colecionar discos de vinil. Eu acredito que eu tenha uma boa coleção de quadrinhos, eu consegui comprar, ler diversas histórias que eu gosto bastante. Se eu parasse de colecionar quadrinhos hoje talvez eu já estaria satisfeito porque eu tenho ótimas obras, obras que eu vou ler e reler quantas vezes forem necessárias porque são obras que eu gosto muito. Então eu estou na busca de discos de vinil, alguns discos que eu gosto muito, alguns discos de época, raros e etc. Esse é meu foco atualmente. Eu já mostrei em alguns vídeos aleatórios por aqui o meu aparelho de disco, mas eu nunca fiz um vídeo específico sobre esse aparelho. Tem algumas pessoas que além dos quadrinhos também gostam de discos, aparelho de discos e etc. E sempre me perguntam às vezes no pessoal, Etício, qual o nome do seu aparelho? Quais são as indicações que você tem? Eu quero comprar um aparelho, eu compro um aparelho novo, usado, etc. O que você me recomendaria? Então eu decidi fazer esse vídeo mais para poder tirar dúvidas de muitas pessoas e falar um pouco também sobre o meu aparelho e mostrar alguns discos da minha coleção. O meu aparelho de disco é um Technics SL2900. Para quem não sabe, é um dos melhores aparelhos que já foram produzidos aqui no Brasil. As peças utilizadas no Technics praticamente são as mesmas ou bem parecidas. O modelo é bem parecido também com o MK2. O MK2 é um aparelho de disco muito conhecido pelos DJs e é considerado o melhor aparelho para DJ de todos os tempos. É um ótimo aparelho, o Technics SL2900, que é o que eu tenho, é bem próximo a esse aparelho. E assim pessoal, vale a pena mais comprar um aparelho novo ou um aparelho usado? Depende muito. Os aparelhos hoje disponíveis no mercado novos não são tão interessantes assim. É um aparelho muito bom, ele está muito caro. Tem um Audio-Technica, que é um aparelho que as pessoas procuram muito, mas ele tem um corpo de prástico. Tem uma qualidade boa pelo que eu vejo. O meu aparelho de disco, o Technics SL2900, é Direct Drive. Para quem não sabe, ele tem um motor no centro, ele é automático. O automático é muito bom e dá para você usar ele nas duas funções, tanto automático como manual. Atualmente nós temos disponíveis diversos serviços de streaming, Amazon Music, Spotify. Aqui eu tenho um Amazon Music, escuto muito, utilizo muito esse recurso, ótimo. Mas não é a mesma coisa de você pegar o disco nas suas mãos, abrir, ler o encarte, a letra das músicas, ver algumas fotos exclusivas disponíveis apenas naquele disco. Cara, é outra sensação. Eu não vou entrar muito nas questões técnicas de qualidade sonora, entre o serviço de streaming, até mesmo com o toca-disco. Mas é uma outra sensação, sabe? De você sentar, escutar uma boa música, tomar uma cervejinha, trocar o lado do disco. Eu me sinto assim também com os quadrinhos. É muito diferente você ler um quadrinho, você ter o quadrinho nas suas mãos e ler um quadrinho digital. Mas é assim, pessoal. Quem quer entrar nesse universo, eu já alerto. É muito caro. É um hobby muito caro, assim como os quadrinhos, até mais caro que os quadrinhos. Um disco de vinil usado, você vai encontrar aí, dependendo do disco ou da raridade, varia muito aí entre 20, 30, 40, 50, até mesmo 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e por aí vai. Eu tenho alguns discos na minha coleção que são bem raros, mas eu tenho um limite ali, sabe? Eu não pago mais, sei lá, do que 100 reais num disco usado. Eu pago ali 50 reais, 40 reais. Passou disso, só se for um disco muito raro, eu não consigo encontrar e que realmente vale esse preço, né? Os discos novos, por exemplo, os nacionais, da prensagem, da polissom, que tem uma qualidade muito boa, você vai pagar aí em torno de 110, 115 reais. O importado, você vai pagar aí 200, 300 reais pra mais. Depende muito da qualidade desse disco, da tiragem, aonde ele foi feito, se é na Europa, se é nos Estados Unidos. Enfim, depende muito disso. E assim, pessoal, vocês que querem entrar nesse universo do toca-disco, disco de vinil, eu recomendo muito, como já mencionei, é muito prazeroso você escutar uma música, às vezes você chegar cansado do serviço, sentar, tomar uma cervejinha, tomar um café, escutando ali um Timaia, um Hal Seixas, ou sei lá, o ritmo que você gosta, o cantor que você gosta, a banda, o artista, etc. Eu gosto muito de rock and roll, R&B, pop, hip hop, rap. Estou tentando fazer um acervo muito bom de discos de vinil. Já tenho alguns, estou em busca de algumas raridades aí. Algumas raridades estão sendo refeitas, né? Está tendo uma nova prensagem de discos pela PoliSom, lá nos Estados Unidos, na Europa. É mais comum isso. Eu acho que nunca parou. No Brasil parou por muito tempo, mas agora parece que está tudo voltando novamente. Tem muitas pessoas, muitos colecionadores voltando com o disco de vinil. Recentemente, o disco de vinil passou em vendas os CDs. Os CDs parece que morreu. Outrora foi ao contrário. Quando o CD chegou, o disco de vinil morreu, mas parece que agora está voltando. Tem diversos discos sendo feitos, refeitos. Isso é muito bom para a música. Bom, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar. O seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!